Sassá é foda, prima, pita, nu, mais uma do Sassá, mais uma do Sassá Auzi Grace, seu canal de música no YouTube Nossa, DJ Bruno Caixão, com esse vídeo, aí as minhas ocultas tá parada Fala de gay pop, seu vagabundo Você tem que ir pra mulher, indigna desse bomão Na repira, reprima o tempo na tela Gente, olha a queca, aqui no Péu do Pega Só deixa a luta, a checa, aqui no Péu do Pega Deixa a luta, a checa, aqui no Péu do Pega A gente tem que ir pra mulher, indigna desse bomão Auzi Grace, seu canal de música no YouTube Fala de gay pop, seu vagabundo Auzi Grace, seu canal de música no Péu do Pega Auzi Grace, seu canal de música no Péu do Pega Auzi Grace, seu canal de música no Péu do Pega Auzi Grace, seu canal de música no Péu do Pega Só deixa a luta, a checa, aqui no Péu do Pega Auzi Grace, seu canal de música no Péu do Pega Auzi Grace, seu canal de música no Péu do Pega Auzi Grace, seu canal de música no Péu do Pega